Essa música que nós vamos cantar agora, sair com você, é uma música especial pra gente, principalmente por ser uma belíssima composição, mas por um segundo motivo ela se torna mais especial ainda, porque é uma composição de um grande músico e compositor mineiro, Geraldinho Varenga, que inclusive nos honra hoje aqui com sua presença. Ação e ação e ação. Amém. 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 Amém.